Música Deixou o esplendor de sua glória Saber do seu destino aqui Estava só e querido no copo da Para dar sua vida por mim Fiz o mal por amor O oceano secou Não há estrelas no céu As santurinhas estão com o mar Se isso não for amor O seu mal é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Não há estrelas no céu Mesmo na morte Lembrou por si E no agrécio O que o seu neve estava Ficou a pobre Ternura Palombis Música Música O oceano secou Tantas estrelas no céu As sandorias tão boas Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor O céu não é real O céu não é real O céu não é real O céu não foi O céu não é real O céu não é real